RKA4JL Oi, pessoal! Nesta aula, nós vamos falar sobre o princípio de segregação, que também é um princípio de gestalt. O princípio de segregação diz que o nosso cérebro tem a capacidade de distinguir elementos em uma imagem. Mesmo que esses elementos estejam amontoados, há algumas características que podem fazer com que o nosso cérebro os distingua. Exemplos dessas características são Contraste, cor, textura, alinhamento, brilho, sombra, volume, ou um peso de um elemento. Para quem é desenvolvedor web sabe qual é esse conceito de peso, de você dar mais destaque a uma determinada área do que a outra. Todas essas características permitem que o nosso cérebro distingua elementos de uma imagem. Exemplo, a gente já viu o conceito de unidade em gestalt. A gente olha para essa letra e percebe que ela é a letra E, mesmo tendo elementos separados por conta dessa unidade que o nosso cérebro consegue enxergar. Contudo, a gente também consegue perceber que essa letra E está composta de quatro partes. O nosso cérebro consegue fazer essa segregação por conta desse espaçamento aqui. Então, esse espaçamento está fazendo essa segregação. No caso desta figura, a segregação se dá por conta da diferença de cores. Então, nós temos aqui um sorvete napolitano e nós conseguimos perceber claramente que há três sabores diferentes, porque há três cores diferentes. Nessa figura, a cor também está fazendo um papel bastante importante. Temos à esquerda uma xícara de leite em cima de café e aqui nós temos uma xícara de café em um fundo que remete a um leite. É uma propaganda sobre café com leite, neste caso. Notem que há um jogo de contraste de cor que fazem com que o nosso cérebro consiga enxergar claramente todos os elementos dessa imagem. No contexto de interação humano-computador, sempre que no nosso design quisermos destacar uma área em relação à outra, nós vamos usar aquelas características que nós vimos no começo da videoaula. Espero que vocês tenham gostado, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima! Tchau, tchau!